O menino de 6 anos que foi baleado na sexta-feira por um policial civil do Distrito Federal após uma briga de trânsito em Águas Lindas de Goiás, passou por uma cirurgia no sábado. Segundo a mãe, a bala ficou alojada no coração. A criança está internada no hospital particular que não divulgou detalhes sobre o estado de saúde. O crime aconteceu em um trecho da BR-070 na saída de Águas Lindas para Pirinópolis. O garoto foi levado em estado grave para o hospital de base. O policial, autor do disparo, Silvio Moreira, fugiu após perceber que havia atingido o garoto. Nós voltamos com mais notícias para você a qualquer momento. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti